Bom dia, hoje a gente vai falar sobre malandragem no The Last of Us Olha lá, olha o otário se escondendo, acha que eu não vi Você joga uma bombinha, espera ele sair e fica mirando Pronto, morreu, tá duro Agora você sempre dá uma checada, vê se tem gente por perto Porque geralmente esses buchas andam acompanhados Tá lá, ele tá agonizando Agora eu vi ali, ó, meu amigo sendo atacado, eu vou, fico na minha proteção Não sai demais da sua vez Aniquilo o inimigo do meu amigo Infelizmente, eu ia até o meu amigo é muito arriscado Então eu vou só acabar de matar o cara, pra não correr o risco de ninguém salvar ele e vou embora Não tem como salvar meu amigo nessa situação Aqui é a mesma coisa, eu vou abaixado porque sempre pode estar vindo alguém Foi exatamente o que aconteceu aí, hein Ele não me viu, eu espero ele ficar numa posição perfeita pra atirar Eu atiro E sempre saio do local onde eu atirei, é sempre importante você sair Agora foi a malandragem do inimigo Olha só, ele tá protegido ali Ele deixou uma bomba pra quem caísse atrás, fosse atrás dele Uma bomba bem estratégica, derrubou dois Com uma jogada muito simples, protegeu de um lado e se escondeu pelo outro Ele tava me esperando, meio camperando também Entenda que você usar esse tipo de estratégia é diferente de você ser camper Porque esse tipo de estratégia significa que você tá sempre em movimento no mapa Em alguns momentos você se esconde, mas você tá em movimento Você sempre sai de onde você tá e volta a ficar em movimento Mas sempre protegido Aqui a gente ficou num duelo, né O primeiro que saísse ia morrer Aí ele botou a cabecinha pra fora e meu amigo tava perto e matou ele Mas então, o que eu tô querendo demonstrar aqui é a diferença de você camperar no jogo Aqui foi uma... o cara se isolou e foi cercado por quatro pessoas Então, a gente garantiu que ele fosse muito chato até a morte e eu tirei o colete antes que ele morresse Isso é importante, quando o cara tá no chão, você ainda tem a chance de tirar o colete dele Porque aí quando ele renascer, ele renasce sem colete Aqui foi o momento final do jogo A gente tava numa desvantagem tremenda Daqui esse molotov, errei E... a gente não tinha como ganhar mais Na verdade, até aí tava empate, tudo bem É... um empate A gente ainda tinha como ganhar Aí, eu comecei... eu tava usando a estratégia de ficar circulando no mapa Pra confundir, porque quando você tá 0x0 O inimigo pode te ver no mapa Então, se você ficar parado no lugar, ele sabe exatamente onde você tá Porque o mapa fica piscando Primeiro eu tentei tacar uma bomba, ver se eu acertava algum Corri um pouco pra chamar a atenção mesmo, mas não avancei até o final E aí eu fui pra essa estratégia de circular pelo mapa Eu vi que não tinha ninguém por aí Só pra dar a entender que a gente tava por ali Forçar o inimigo a vir por esse lado E aí eu dei a porta Pegar esse lado de porta Ele deve ter visto que meus amigos ficaram sozinhos Mas foi o tempo que eu voltei e peguei ele E aí... é... o nosso vai morrer agora Ó, os caras tão avançando demais Tão parados numa posição só Isso é um erro Porque o inimigo sabe que você tá ali Se você ficar parado demais, você vira um alvo Assim que ele tiver uma bomba, ele vai saber onde tá que a bomba Eu tô em movimento Morreu um amigo meu Agora eu vou primeiro tirar a armadura deles na medida do possível Eu vi que eu não tenho mais chance Aí eu já tava considerando a batalha perdida Mas o que eu fiz? Eu tirei todo o colete que ele tivesse Pra facilitar a minha vida Aí como eu já tinha tirado bastante dele, ele morreu fácil E eu tava com o colete E na porrada eu acabei com o último Os caras, em maioria, eu consegui destruir os dois É, o lance de você tá sempre em movimento Essa malandragemzinha que ajuda muito no jogo